Pessoal, hoje eu vou mostrar pra vocês, tá? Um lindo apartamento pronto pra morar, tá? Eu consigo parcelar a entrada com você morando. Esse apartamento fica aqui em Hortolândia, tá? De R$ 220 mil, está por R$ 180 mil, tá bom? Dá pra usar o FGTS como parte da entrada. Tem o subsídio do governo, mas o interessante não é o subsídio, mas é a taxa de juros que tá bem em conta. Aí eu vou dar uma filmada aqui pra vocês. Qualquer dúvidas, vocês nos chamam aqui no telefone embaixo, tá? A gente tá com poucas unidades agora, já vendemos bastante considerável, graças a Deus, tá? Aí eu vou mostrar pra vocês agora um vídeo do apartamento e conforme a gente entrega. Eu tenho duas opções de entrega. Eu tenho ele com piso laminado, tá? No apartamento inteiro, já pronto pra você morar. E eu tenho ele com o piso só nas áreas molhadas. Aí vocês me chamam, se for no YouTube, me chamam lá nos comentários. E se for no Instagram, me chamam pela Bios ou pelo WhatsApp. E se for no Instagram, me chamam da Bios ou pelo WhatsApp, 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 me chamam da Bios ou pelo WhatsApp. Obrigado.